Primeiro passo para o arroz é deixar ele de molho, de 4 a 6 horas, mas não deixe passar disso. Espremer meio limão ou colocar vinagre. Ele vai mudar até de cor, tá vendo? Se você deixar muito tempo, mais de 6 horas, ele vai ficar muito inchado e vai ficar aquela papinha de arroz. Escorreu, colocou os temperinhos na panela com azeite. Se o barulhinho estiver fazendo, é só começar a refogar, não precisa dourar de jeito nenhum. Agora você vai acrescentar o arroz escorrido, você já escorreu a água. Colocar o sal, mexer um pouquinho só, tá vendo? E pôr água até cobrir, dois dedos acima. Experimenta, vê se tá bom de sal. Tampou a panela, quando ela começar a fazer esse barulhinho encheando, é 15 minutos no relógio. 15 minutos, você vai tirar a pressão, isso mesmo, não deixe a pressão sair sozinha, tá? E o seu arroz tá pronto, tanto pra você comer na hora, quanto pra você congelar nas marmitinhas. Tá um arroz perfeito.